Salve, salve rapaziada, seja bem vindo a mais uma edição no canal e hoje, tenha acordo com notícias de mão Urgente! Internacional está interessado em saqueiro do Corinthians Fico curioso e quer saber quem é esse saqueiro, então fica na final do vídeo Sem mais enrolação, roda a intro O mercado da bola segue a ditada do Corinthians Mas desta vez, o que pode estar em jogo é a permanência do saqueiro do elenco do técnico Fernando Lázaro É, o internacional manifesta o interesse em contar com o serviço do atleta coritiano O jogador em questão é Bruno Mendes, que tem contato com o Timão até o fim da temporada Os colorados estão buscando avançar nas negociações concorrentes pelo retorno do Uruguai ao futebol caúcho Para destacar que consegue o Chateau pelo Inter na Turval até 2021 por empréstimo Segundo a aprovação do site Colo, a diretoria colorada está disposta a oferecer cerca de 1 milhão e meio de dólares O que vale 7,7 milhões de reais ao de mão pela contratação intervinitiva do atleta O valor é bem menor que o 3 milhões de dólares, o que vale 15 milhões e 400 mil desejados pelo Corinthians A reportagem afirma que o contrato assistente pelo Corinthians e que a tendência é a permanência de Bruno Mendes no clube do Barco de São Jorge O que pode fazer isso fácil de dar para o Inter é o fato do fim do contrato atual que também soube terminar em dezembro E ele pode assinar um pré-contrato com outra equipe em julho É rapaz, é difícil né O Corinthians está buscando renovar com bastante jogadores Já renovou com uma parte de jogadores Bob Bueno de quem soube a situação, Bruno Mendes Isso está complicado, inclusive foi o primeiro vídeo do canal que eu trouxe falando sobre o Bruno Mendes Que o Bruno Mendes teve uma mensagem que um dia estaria de volta ao Internacional Se não tomar cuidado, acho que tente tudo para ele acabar voltando para o Internacional Só se algum outro time dá uma nota Por exemplo, o time europeu aí pode ter chance de levar ele não ir para o Internacional Mas é isso, complicado Bom rapaz, até esse bom vídeo, espero que você gostou Deixe o like, compartilhe e comente Até a próxima, tchau